O de casa Mãe, a campainha Mãe, a campainha Já escutei, Norival Jun, já escutei Esse menino também, ao invés de ir lá atender a porta, fica me gritando igual desembensado É o senhor, seu Zezinho Vem buscar a roupa da dona Vilma Oi, dona Cláudia, vim buscar, já tá pronto? Tá pronto sim, seu Zezinho O senhor pode entrar aqui, ó E esperar que eu vou buscar Tá aqui, ó, seu Zezinho, tudo prontinho Quanto foi? Foi R$60,00, mas Eu não tenho maquinha de passar cartão, não Não tô nessa tecnologia ainda não, seu Zezinho Vixe, eu não tenho dinheiro A senhora aceita cheque? Uai, eu vou ter que aceitar, né? Porque eu tô precisando no mercado fazer umas compras A senhora me entende, né? A senhora pode fazer um cheque sim? Que eu passo pra frente A senhora segura pra frente o cheque, então? Seguro, seguro, seu senhor A senhora tem uma caneta também? Ah, tem, tem, tá aqui, ó R$60,00, né? A senhora sabe dizer se R$60,00 é com S ou é com dois S? Sessenta Sessenta Uai, é com C, não é não? S, dois, não, eu acho que é com C, seu Zezinho Eu acho que não é não E agora, como é que eu vou preencher aqui? Vou chamar Lorival Meu menino tá na escola, ele há de saber, seu Zezinho Ele há de saber Lorival Júnior Oi, Lorival Júnior O que foi, mãe? Ô, Lorival Júnior, seus Zezinho Precisa preencher um cheque aqui E nós estamos sem saber Se 60 é com S ou com dois S Você tá escutando, meu Pico? Fala pra nós É com S ou com dois S? Sessenta, mãe? Ixi Sei não A professora não explicou isso ainda, não Mas eu acho que é com C, cedilha C, cedilha C, cedilha, Lorival Ai, mãe, para Você não tá em uma escola em coisa nenhuma Opa, menino, velho burro Seu Zezinho, o senhor não repara não, tá? Que isso, eu não tô reparando não Só não sei como é que eu vou preencher esse cheque Sessenta Sessenta Eu tive uma ideia, seu Zezinho Ainda vamos resolver esse problema Basta o senhor fazer dois chefes de trinta, né? Vê, Lorival Júnior Ai, deu certo Ai, isso, filho Sempre tem um jeitinho brasileiro de resolver as coisas Tchau, tchau Tchau, tchau